Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça da loja virtual Arte aos Quatro Ventos e trago pra vocês hoje este barrado aqui, tá? Um barrado fácil, de execução tranquila, que vocês vão ver que rapidinho sai, pega altura rápido e pra quem quiser aplicar em toalha de banho ou toalha de rosto, pode aumentar a altura dele aqui colocando carreiras de quadradinho vazio aqui, tá bom? É uma opção. Esse aqui que muita gente me pergunta, o pessoal que é novo no canal, é o bordadinho da Dona Aurora, olha o charme que dá no pano de prato, tá bom? Na descrição, logo abaixo do vídeo tem a descrição. Vocês olham lá, tá escrito assim, links úteis, tem todos os links que vocês precisam ali, que eu falo às vezes durante a aula e que vocês podem acessar rapidamente, tá bom? Então, a recomendação que eu dou pra vocês nesse barrado, já aqui, é que não façam o caseado muito próximo, façam ele espaçado, porque essa última carreira aqui, ela é muito próxima uma da outra e se o caseado for muito miudinho, ele vai remontar, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa o like aí pra gente, pra quem é novo no canal, se inscreva no nosso canal, eu tenho certeza que você vai ter muita coisa pra aprender junto com a gente e eu junto com vocês, tá bom? Vamos pra nossa aula, então? Os materiais que eu vou utilizar no trabalho, gente, é sempre um pano de prato, porque eu sou especializada em barradinhos pra pano de prato, mas tudo que eu apresento pra vocês, vocês podem usar em toalha de rosto, toalha de banho, toalha de lavabo, tem alguns que fica bom em fraldinha de bebê também, tá? Depende muito do que vocês estão fazendo no crochê, mas o barrado, vocês podem utilizar o modelo nessas várias formas, tá? Esse aqui é o pano de prato que eu uso, ele tem a bainha fininha aqui, porque é a dona Aurora que faz, e quando vocês compram eles prontos, ele vem com uma bainha mais larga assim, olha, tá? Essa bainha larga não tem problema nenhum, vocês simplesmente tem que alongar bem o caseado aqui, tá? Eu tenho uma aula explicando só como que alonga o caseado, pro pano não dar uma retorcidinha. Ele não retorcendo fica tudo bem, tá bom? A linha, gente, é questão de gosto e de tipo de trabalho. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com pano de prato, eu dou preferência pra linha brisa. Tá aqui, ó, linha brisa, porque ela é acrílica e aguenta bastante as lavagens. O tex dela é 200, tá bom? Mas pra quem, por exemplo, vai fazer toalha de banho ou toalha de rosto, é aconselhável a de algodão, tá bom? E aí vocês podem escolher, tem a linha mais fina, tem a Clea, que são as mil, né? A Anne mil, a Clea, a Camila mil. Vocês podem usar, que é um tex entre 147 e 151, um pouco mais fina que essa. É, ou então as mais grossas, tem a Clea 5, que é parecida com esse tex aqui, e aí depois tem as com os tex maiores. É questão de gosto, tá bom? E lembrando que pra toalha de banho de rosto tem que ser de algodão, ok? A agulha eu vou trabalhar com a de 1,5. Vocês podem também trabalhar com a de 1,25, dependendo da textura da linha. O que eu tenho pra falar pra vocês é que todos esses materiais aqui, tanto a Brisa, como a Clea, a Anne, a Camila, as agulhas, pano de prato, vocês encontram no Armarinho São José, é a loja parceira do nosso canal. É só vocês acessarem o link, que tem logo após o vídeo, tem a descrição, vocês acessam esse link, e vocês vão conhecer toda a variedade de materiais que eles têm no estoque deles, tá bom, gente? O site 100% seguro, atendimento impecável, e a entrega é rápida, tá bom? Vamos pra nossa contagem de pontos, então? A contagem de pontos deste bico aqui, gente, é extremamente fácil, tá? Vocês já vão entender por quê. Olha, primeiro nós vamos descobrir de um motivo pra outro, qual o espaço que eu tenho. Tá? Então vocês estão vendo que o bico é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Desse lequinho aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre recomendo contar mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já chegamos na certeza que este bico é em múltiplos de seis, ok? Aí vamos lá, gente. Eu tô calculando aqui o último, né? Então eu tô aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acaba aqui nas argolinhas? Não. Eu vou precisar do famoso mais um pra dar esse último bico aqui. Então já sabemos isso, olha. Múltiplos de seis mais um. E aí eu vou pro cálculo do bico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Se vocês olharem, olha. Eu fiz essa amostra aqui. Tinha um, dois, três. Aí eu não gostei, tá? Da lateral do jeito que ficou. Aí eu fiz de novo. Aí eu fiz assim, ó. Eu fiz com dois e ficou retinho. E aqui, mesmo assim, pra tirar a prova, eu fiz com três e não gostei de novo. Então eu já sabia que aqui, olha, eu ia precisar de dois. Depois que eu fiz essas amostras. Essa amostra aqui foi feita com linha de algodão, tá? Eu usei a Cléa Mil, tá bom? Fica bonito também, olha. Fica muito delicado, tá? Então o que eu preciso, olha. Depois desse mais um, que é este aqui, eu vou precisar de mais um, dois, três. Do lado de cá. Olha aqui, ó. Um, dois, três do lado de cá. E mais um, dois, três do lado de cá. Pra eles ficarem simétricos. Pra eles ficarem iguais. Então a minha maior alegria é quando eu descubro que o canto, ele faz parte dos múltiplos. Vocês querem ver? E três mais três é seis, né? Então nós já descobrimos que eu vou precisar de três aqui e três aqui. Três mais três, seis. Aqui no final eu vou precisar do mais um, certo? Então eu vou na tabuada dos seis, então nem vou precisar me preocupar com os cantos. Só com mais um. Eu vou lá, né? Eu vou começar pelo seis vezes cinco, trinta. Aí vai lá pro trinta, trinta e seis, quarenta e dois, quarenta e oito, cinquenta e quatro. Vou pôr mais um, mas aí já é demais, né? A não ser que o pano de vocês for maior do que o meu. O meu tem quarenta e sete centímetros. Eu não me canso de contar pra vocês isso aí. O meu pano é fora de padrão. Então, ele cabe sempre em média de cinquenta e três a cinquenta e sete quadradinhos. É muito importante vocês descobrirem quanto que cabe em média no pano de vocês. Então no meu, olha, eu vou ficar com esse aqui. Cinquenta e quatro mais um, eu vou usar cinquenta e cinco caseados, tá bom? E vocês escolhem aqui, mas não esqueçam de pegar dentro dessa tabuada dos seis, colocar o mais um aqui e o mais um aqui, tá bom? Então, ou vocês vão fazer quarenta e três, ou vão fazer quarenta e nove, ou vão fazer cinquenta e cinco, tá bom? Essa é a parte legal, super fácil a contagem, tá? É, direito e avesso, né? Pra quem que, vamos primeiro conversar sobre direito e avesso. A última carreira, gente, ela tem sempre que estar do lado do direito, porque o direito é o mais bonito do trabalho. Aí eu venho assim, ó. Então, direito, avesso, direito, avesso, direito e avesso. Então, este primeiro caseado aqui, pra quem for fazer só de uma vez assim, só essa parte aqui, vocês vão começar pelo lado do avesso. Tá bom? Vamos fazer crochê agora? Até já! Conforme nós vimos na contagem de pontos, gente, eu vou mostrar aqui o comecinho do caseado pra vocês. O meu eu já tô trazendo pronto, já até com o bordadinho da dona Aurora, mas vou mostrar o comecinho aqui pra vocês. Vocês vão dar primeiro um pontinho aqui, na lateral, depois duas correntinhas pra alcançar a altura aqui. Pra quem tá com a bainha larga, tem que ser mais, tá bom? Mas tem que alcançar aqui, olha, bem certinho. Aí vocês vão furar o pano com a agulha, dar uma espetadinha aqui, olha, tá vendo? Aqui. E vão fixar o crochê na borda. Olha aqui, ó. O crochê fica fixadinho, fica muito mais bonito o acabamento. Desde o começo de 2020 eu comecei a fazer dessa forma, tá? Aí vocês vão começar os quadradinhos, duas correntinhas e começa o caseado. O caseado vai ser sempre a cada duas correntinhas, vocês dão o espaço e faz o outro ponto alongado, tá bom? O que vocês precisam calcular agora... Deixa eu só fazer mais alguns pra mostrar pra vocês. Escolher a forma de repartir os caseados no pano, ok? Pra dar aquela contagem de múltiplos de seis mais um. Então aqui, gente, faz o comecinho e faz a quantidade de caseados. Eu já vou mostrar pra vocês. Não esquecendo também que tem que começar pelo avesso, tá, gente? Aqui o que eu fiz, apesar que a marca ficou desse lado. Eu usei o tipo de contagem que eu coloquei na dicas número seis, tá bom? Vocês vão ver que é bem mais fácil. E aqui, o que que eu fiz, gente? Fiz aquele comecinho igual, dividi os meus caseados, o meu é 55, esse é o 54, tá? E aqui eu vou finalizar o caseado. Duas correntinhas, faço o mesmo processo, olha. Passo por aqui, furo o pano. O meu, às vezes, é um pouco difícil de furar, porque a bainha é muito fininha. A dona Aurora rebate ela bem e eu tenho dificuldade pra furar. Mas dá pra fazer, tá, gente? Só tem um pouquinho de jeito aqui, tá? E furar o pano. Fica bem mais acabado aqui. Então, olha, passei a agulha aqui, vou fixar também o crochê aqui, tá? Passo com ponto baixíssimo, já dou o fechamento direto, tá? E vou pra cá com duas correntinhas, só pra deixar acabados os dois lados iguais. Se quem tiver fazendo não for casear tudo, ele já fica arrematado. Se for casear tudo, já fica dado o primeiro quadradinho pro outro lado, ok? Aí, o que que eu vou fazer? Aqui nós vamos acompanhando a amostra. Deixa eu trazê-la mais pra cá. Então, olha, fizemos o caseado, agora eu vou fazer os vezinhos, tá bom? E é onde começa a nossa divisão. Trago aqui na ponta. Então, olha, eu optei agora por fazer, como eu mostrei pra vocês, com duas argolinhas no começo. Que vai dar o múltiplo de seis dividido um pouquinho pra cada lado. Então, é assim, gente, olha. Quatro correntinhas. Aqui no começo, então, eu vou fazer duas argolinhas. Ó, quatro correntinhas e aqui duas argolinhas. Tá? Esse é o meu canto. Agora, três correntinhas. Pulo um e aqui eu faço um Vzinho. O Vzinho, ele é um ponto alto e uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ok? Uma, duas, três correntinhas e agora vai ficar sempre assim, gente. Não coloca aqui, vem neste aqui. Tá? Fica um vazio aqui e um vazio aqui. Agora, três argolinhas, olha. Uma, duas, três. Então, quatro correntinhas e três e faz a primeira argolinha. Aí, de novo. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro e aqui. E uma, duas, três, quatro e fecha aqui. Ok? Três argolinhas. Aí, três correntinhas. Pula esse e coloca aqui. Faz o Vzinho. Um ponto alto. Uma, duas, três. Ponto alto. Uma, duas, três. Pula este e vem pra cá. Tá bom? Facinho, né? Três argolinhas, pula um, faz um Vzinho. Pula um, três argolinhas. Tá bom? Eu chegando no canto, nós vamos ver se a contagem que a gente fez deu certinho. Vai ter que acabar do mesmo jeito, ó. Vzinho com duas argolinhas na ponta. Eu vou até o final e já retorno com vocês. Pronto, gente. Acabei a carreira. É importante vocês darem uma olhadinha. Dá uma passada de zóio, como falam meus amigos mineiros. Não custa nada porque a gente se engana, tá? Aqui, olha. Quando a contagem tá feita da maneira correta, olha o que acontece. O Vzinho tá aqui. Eu venho aqui, olha. E tenho os dois últimos quadradinhos pra eu fazer as duas argolinhas que faltam. Tá? Então, muito importante a gente sempre fazer a contagem, tá? Vamos lá, então. Cheguei aqui na última. Agora, nós vamos pra esta parte aqui, ok? Primeiro, vamos caprichar aqui no canto. O canto é assim, gente. Duas correntinhas. Nós vamos tentar mantê-lo o mais reto possível, tá bom? Então, vocês dão duas correntinhas e prende aqui no meio, ok? Aí faz quatro correntinhas e vai ficar uma argolinha só aqui, tá bom? Agora, três correntinhas e aqui vocês vão fazer assim, olha. Este ponto alto na ponta, oito aqui dentro. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E coloca mais um aqui. Então, vai totalizar dez pontos altos, tá? Então, vai ser um aqui, oito no meio e um aqui. Aí faz uma, duas, três. Pega aqui no meio da argolinha e vamos fazer duas argolinhas agora. Agora, um, dois, três, quatro correntinhas e prende aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas e prende aqui. Aqui. Aí vai. Uma, duas, três correntinhas e começa de novo, olha. Um aqui, oito aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E prende aqui. O décimo vem aqui, tá bom? Vamos até o final, gente? Facinha essa carreira, né? Já volto já já com vocês. Prontinho, olha. Fiz todos os meus... Preenchi todos os vezinhos, tá? Agora que nós vamos fazer a próxima carreira, vocês vão ver que ela também é bem simples. Todas as carreiras são simples, tá? Então, vamos prestar atenção agora aqui no canto. Olha, fiz aqui. Aqui, o que que vai acontecer? Ele também vai ficar com uma argolinha. Vai ficar com uma aqui. Aí vocês vão ver que vai dar certinho, que nem deu esta aqui, olha. Tá vendo que ele ficou bem no cantinho aqui, olha? Deixa eu trazer mais pra cá. Aqui, com duas, tá? Com três eu achei que não ficou... Ficou muito aberto, eu acabei não gostando. Então, aqui na volta, duas correntinhas. Vira o trabalho. Essa carreira aqui é mais fácil do que a outra, pelo seguinte. Tem um pouquinho mais de trabalho, mas só que a gente já não precisa contar. Fechou aqui, faz as três correntinhas e já vem pra cá. Aqui, gente, super fácil, olha. Ponto alto, uma correntinha. Nós estamos fazendo esta carreira aqui, olha. Então, pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer um. E agora não precisa contar, né? Porque é só colocar ponto alto em cima. Opa! De ponto alto. Essa cor, ela vai deixar esse bico assim maravilhoso. Eu já tô chegando aqui nos últimos. Aqui, tá? Então, só isso. Um ponto alto, uma correntinha. Aí, três correntinhas, vem pra cá e agora nós vamos ficar com uma argolinha. Um, opa! Um, opa! Um, dois, três, quatro. Faço a última argolinha, né? Três correntinhas e vou pro próximo arco. Ok? Um ponto alto e uma correntinha. No final eu volto pra mostrar o canto pra vocês como é que vai ficando. Até já! Fiz todos os arcos, gente. Agora, ó. Cheguei aqui no cantinho. Então, esse cantinho vocês vão fazer desta forma assim, ó. Três correntinhas. Pega aqui na argolinha. Só que vai fazer, de novo, quatro correntinhas e apoiar naqueles dois que a gente usou. Por quê? Se não, vai faltar pra dar apoio aqui. Tá bom? Então, o que que acontece quando eu faço isso? Eu dou duas correntinhas de novo. Viro o trabalho. Apoio aqui nessa argolinha que eu fiz aqui, tá? E começo o meu trabalho novamente, que é aqui, olha. Qual o trabalho que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer esta carreira aqui, olha. Que são os Vzinhos pra dar o apoio aqui pro acabamento final, tá? Então, é assim, gente. Aqui vocês vão dar... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Três correntinhas, normal. E assim, olha. Um Vzinho, vocês vão colocar aqui no primeiro buraquinho que ficou. Não deixa ele na ponta, coloca aqui, tá? No meio. Aí, três correntinhas e aqui no meio de novo. Certo? Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vocês vão pegar aqui, olha, bem no meio. Um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto, tá? Aí, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vai pegar aqui, olha, no último. Vai fazer mais um Vzinho. Uma, duas, três. Olha aqui, ó. Três Vzinhos. Nesse momento, deixa eu ir pro outro. Uma, duas, três. Aqui, vocês vão pegar na última argolinha e dar um ponto baixo. Tá vendo? Uma, duas, três. E já vem pro outro Vzinho aqui. Um, dois, três aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vai aqui no meio, que é o quinto buraquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai pegar no último. Então, o que eu comecei a falar e não completei. Nesse momento, pode ser que em algum arco vocês percebam que vocês tenham feito aqui, né? Nove ou onze, por exemplo. E como a gente, eu falei, não precisa contar aqui, é só fazer o ponto alto. Um dos motivos foi esse também. Então, o que vai acontecer, gente? Se vocês perceberem que vocês fizeram a menos, não tem problema. Neste caso, neste caso, é só dividir os Vzinhos no meio. Tá bom? Ajeita da melhor forma possível e divide. Não tem necessidade de desmanchar. Neste caso, tá bom, gente? Eu vou fazer até o final e já retorno com vocês. Até já! Pronto, meninos e meninas. Fiz todos os meus Vzinhos, tá? Toda a base. E o que é importante observar, olha, eu tô do lado do avesso, tá? A minha última carreira, então, ela vem pro lado do direito, que é esta aqui, que é o acabamento, tá bom? Cheguei aqui, eu faço a mesma coisa que eu fiz no começo, gente. Uma, duas, três, e apoio aqui, olha. Olha como dá certinho, tá bom? Ele ficou retinho, que era o que eu queria. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas, virar o trabalho. E agora, a carreira mais, trabalhosa, mas a mais gostosa. Prende aqui com um ponto baixo, ok? Daqui mesmo, gente, entra aqui nessa abertura do Vzinho e vamos colocar dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Ele vai cair sozinho aqui, ó, tá vendo? Bota um pontinho baixo aqui, nessas cinco correntinhas, tá? Daqui mesmo, nós vamos fazer primeiramente seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse seis aqui, a gente faz esse picôzinho aqui, que não tá dando pra ver muito bem, mas, ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Tem um picôzinho aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, ou cinco, como vocês quiserem. Fecha o picôzinho. Um, dois, três, quatro, e cinco. Ó, ele tomba sozinho. Bota um pontinho baixo aqui, no espaço. E daqui mesmo, vai ficar igual ao outro lado, ó, os dois lados iguais, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. A mesma coisa, olha, ele tomba aqui, bem do lado da última argolinha. Aí, gente, eu tenho que trazer o crochê pra cá. Eu vou fazer, olha, vocês estão vendo o espacinho aqui, olha, duas correntinhas. Se a correntinha de vocês for um pouco mais frouxinha, vocês podem fazer uma, é só ver o resultado primeiro, tá? Bota um ponto baixo aqui e começa de novo o mesmo processo. Olha como é que ficou. No amarelo ficou a coisa mais excepcional que eu já vi, olha, gente, eu sou apaixonada por esse amarelo. Tá bom? Então, agora eu vou acabar a carreira total. Sempre assim, gente. Dez pontos altos. Aqui é um total de onze. No sexto, vocês têm que fazer o picô. E aqui, dez pontos altos, tá bom? Se alguém não quiser fazer o picô, faça onze pontos aqui, ele vai ficar arredondadinho também, ok? Eu vou até o final e já volto com vocês pra mostrar o cantinho do outro lado, ver se ele ficou bonito que nem esse aqui, tá bom? Até já! Prontinho, gente, cheguei aqui no último. Eu só vou mostrar aqui o acabamento pra vocês e vou colocar o pano na mesa pra vocês verem como é que ficou, tá bom? Então, aqui, ó, normal. Eu prendo com um ponto baixo aqui, tá bom? E a partir daqui é assim. Se vocês forem casear o pano na continuidade aqui, vocês desçam a linha aqui que nem eu tô fazendo, olha. Caminha com o crochê aqui pra baixo, tá? Prende aqui nesse ponto do primeiro caseado e continua o caseado no restante do pano, tá bom? E se você não for casear, o que eu não recomendo porque fica mais bonito, você pode arrematar a linha aqui mesmo, tá bom? Em alguns casos, quer dizer, aqui quando eu vou fazer o pano que não é pra aula, a gente já caseia o pano inteiro primeiro. É o nosso primeiro ponto. Mas aí tem que visualizar direitinho o lado de começar pra que a primeira carreira saia do lado que precise ser, tá bom? Eu vou arrumar aqui na mesa e já retorno aqui com vocês. Pronto, gente. Olha que espetáculo que ficou. Gamei. Me apaixonei por esse ponto aqui, viu? Por esse barradinho aqui. Ficou lindo, lindo, lindo. O amarelo deu um destaque, assim, fantástico. Olha, o ladinho aqui ficou certinho. Do lado de cá também ficou certinho. Tá bom, então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que façam um lindo trabalho, tá? Falando de novo, esse aqui é o bordadinho da Dona Aurora. Tem o link na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!